2 bilhões de trabalhadores brasileiros ainda não sacaram o PIS-PASEP referente ao ano de 2015. Mas esse pessoal ainda tem tempo. O prazo para retirar o dinheiro termina no dia 30 de junho. O abono equivalente ao valor de um salário mínimo pode ser sacado nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Os benefícios, que ainda não foram retirados, somam 1 bilhão e 700 milhões de reais.